A ideia é incentivar a leitura na comunidade do Lagamar, através de atividades lúdicas, sarau de poesias, contação de histórias e grupos focais. Há cinco anos, a Frente de Assistência à Criança Carente conta com um acervo qualificado para atender crianças e adolescentes. Atualmente, são 2.500 livros. O projeto Aprender a Ler é um prazer. A leitura é uma dimensão do prazer, do querer estar aqui, do entender que aquela leitura para mim vai ser importante. Sara conta que já foi ouvinte do Grupo Focal e se envolveu tanto que hoje é mediadora de um dos grupos. Para ela, transmitir conhecimento dos livros para os meninos é continuar aprendendo. Foi uma formação para a minha vida, porque depois de contar a história, eu passei a trabalhar com o que eu fazia como um hobby. Um espaço nada convencional. A ideia é que as crianças criem o hábito da leitura por puro prazer. Por isso, nessa biblioteca é possível fazer barulho, conversar, interagir. O importante é transmitir o conhecimento através das histórias. A estimulação da leitura aumenta o campo de conhecimento dos estudantes e eles começam a ganhar uma consciência crítica, não só a respeito da literatura, mas também da vida. É o caso do Samuel, de 10 anos. Ele descobriu que adora poesia e que prefere ler do que ficar na rua. Quando eu chego da escola, eu não tenho nada para fazer, só assistir televisão, não tenho passado programa nenhum. Eu venho para cá e eu fico passando a tarde todinha. Evelyn Ramos, de 15 anos, diz que as atividades que faz no espaço tornam o seu dia mais feliz. Quando eu chego aqui, eu chego logo gritando, cheguei, bom dia. Então, se eu chegar, eu só falo assim, cheguei. Aí todo mundo já pergunta, o que está acontecendo? Porque se eu não estou aqui, se eu passo muito tempo sem estar aqui, eu fico meio triste, né? Tem que estar aqui.